Francisca Jorge e Matilde Jorge, novamente campeãs nacionais de pares femininos, que grande déjà vu, já surge aqui com alguma naturalidade, como é que se sentem por revalidarem este título? Acho que estamos bastante contentes, falo pelas duas, é isso, é mais um título, acho que os vemos dois tanto bem hoje e merecemos esta vitória, também pelo resultado que foi, mas sempre estamos muito contentes e que venham mais. Matilde, primeira reação? É, é um bocadinho que eu ia dizer, acho que tivemos, fazemos especialmente hoje um bom jogo, estamos a chegar a um bom nível e acho que falo pelas duas também que estamos bastante contentes de ganhar mais um título. Vocês sentem mais responsabilidade quando vêm cá de chegar as duas à final de singulares ou de vencer o título em pares, até porque já são as duas praticamente, a Kika já foi, tu estás muito perto também, top 100 do teatro de pares. Por que sentem mais pressão? Mais responsabilidade, se sentem que têm mesmo de cumprir nos singulares ou nos pares, igual? As duas, tipo, ganhar, eu neste momento, se pares, por que você não ganha aí, mas, não sei, queixas. É assim, como eu havia já tinha dito, eu sinto mais responsabilidade no singular, sem dúvida. Acho que os pares, falo por mim, acredito que eu penso também um bocadinho assim, acho que é muito mais natural para nós, acho que somos muito mais superiores que as outras miúdas ainda. E pronto, os resultados também acho que mostram um bocadinho isso, sem dúvida que há responsabilidade, mas acho que também há muita noção de capacidade e acho que isso, acho que nos singulares sente-se um bocadinho mais o momento, o jogo que pode equilibrar mais o que os pares, mas eu sinto que estamos um bocadinho ainda acima da média, e acho que também gostamos um bocadinho isso, e jogo a jogo fomos jogando melhor e também soltando esse nosso nível. Já, isso eu acho que é quase garantido, mas vocês quase já não precisam, imagino, de falar uma para o outro no campo onde jogam pares, ou ainda há coisas que é preciso comunicar? Eu sinto que, nós ainda falamos, mas há muitas vezes que, tipo, não, não falamos, mas eu sinto que há muitas vezes, tipo, eu acho que também há uma das comentários comigo que é de jogadas ou de sensações que nós estamos a sentir no jogo, o que ela está a dizer é o que eu estou a pensar, e eu sinto que ela vai dizer isso, e eu acho que alguma vez que ela também disse isso, ou tipo, quando estamos a decidir para onde é que vamos jogar, eu estou com uma na cabeça, mas, portanto, se aqui quer servir, ela diz-me o que eu já estou a pensar, mas, tipo, se ela quiser outra jogada, pode ser, mas acho que isto, como jogamos todos os jogos juntas, é uma química. Desde o verde, quase. Sim. Sendo um bocadinho mais velha. E agora, entramos naquele período em que vocês viram os costos de uma à outra e não se falam até amanhã, não é? Nós, felizmente, não somos, assim, tão tóxicas, esse ponto, será só, tipo, meia hora antes do jogo isso, não, mas, pronto, vamos aquecer juntas, vamos fazer tudo juntos, não deixamos sair irmãs e, infelizmente, temos uma relação bastante boa, eu falo do meu lado, não sei se ela, assim, o pensa também, mas, não, acho que estamos muito bem, e amanhã acho que vai ser uma boa final, estamos a ajudar-nos a jogar bastante no nível e, é isso, acima de tudo, jogar bem para fazermos um bom jogo e que ganhe quem conseguir jogar melhor e impor o seu ritmo melhor. Vocês, o lado da lado, já têm seis títulos de campeãs nacionais, pares femininos, logicamente, tu tens mais dois com outras parceiras, Kika, mas a Matilde tem um em pares mistos, a minha pergunta é se alguma vez, com o Gé Ricardo Nunes, com o Gé Ricardo Nunes, exato, o histórico Gé Ricardo Nunes, que está por aí, vai ficar todo contente, exato, a minha pergunta é se ponderas alguma vez vir a jogar também pares mistos para... Eu gostava muito, um dia espero que, se calhar, aconteça, assim, mais velha, eu gostava de já ter jogado muitas mais vezes, não dou-lhe oportunidade ainda, não me deram, digamos assim, também, mas é compreensível já, temos um, pronto, um objetivo principal e depois, mesmo nos pares já, às vezes, acaba a amostar e fica cansativo, mas, jogar três desfortes torna-se mais cansativo. Eu gostava muito e espero um dia fazê-lo, mas, pronto, não sei quando é que virá. Vou fazer uma pergunta, Mike, quem é o parceiro ideal? Spicy! Assim, neste momento, eu diria, nome de Borja Francisco Cabral. Vou respeitar-me, Jardim Francisco, que está a jogar mais a full pares e acho que fazemos um não par. E pronto, e mais um dia. Quer dizer que colocas de parte o jogar ao lado do José Ricardo? É sim, não coloco de parte, mas ouvi dizer que ele se vai reformar, por isso também não quero tirar esse desejo dele, vá, não vou contrariar isso, mas, não, quem sabe, um dia, acho que era muito chifre. Quem sabe, um jogo ao lado. Obrigado, parabéns e não se jateiem muito hoje à noite. Obrigado.